14 dicas de autodefesa que podem salvar a sua vida Estamos acostumados a ver notícias de ataques na televisão e na internet Mas normalmente pensamos que essas coisas nunca vão acontecer com a gente Infelizmente ninguém é imune aos criminosos Existem algumas recomendações de segurança que todo mundo conhece Como evitar caminhar sozinho em ruas escuras Não permitir que estranhos entrem na sua casa ou não entrarem em um carro com um desconhecido Mas você sabe, a vida é imprevisível E como dizem, é melhor prevenir do que remediar Então como se comportar se alguém agarrar a sua mão? Onde ficar em um elevador? Que aplicativos de segurança vale a pena utilizar? Você vai descobrir as respostas no nosso novo vídeo Lembre-se de demonstrar para a gente que isso é útil clicando no botão curtir Número 14 Feche as mãos da maneira correta Um punho ou mão aberta? Este é um debate bastante antigo sobre qual é mais efetivo em uma luta Contudo, normalmente a sua mão automaticamente se fecha em forma de punho antes de você dar um golpe A coisa mais importante aqui é fazer isso sem machucar os seus dedos Não deixe o polegar exposto, mas não esconda-o sob os seus outros dedos também Isso vai provavelmente levar a uma fratura Não negligencie o uso da mão aberta em um combate Esse tipo de golpe pode surpreender Número 13 Como se livrar de uma corda Lembre-se, a coisa mais importante é que você precisa deixar algum espaço para o ar Se as suas mãos estiverem sendo amarradas, mantenha-as fechadas em forma de punho Se o seu corpo estiver sendo amarrado, respire fundo para que o seu diafragma expanda Quanto mais espaço tiver entre você e as amarras, maiores serão as suas chances de escapar Número 12 Como se livrar de fita silver tape Se as suas mãos estiverem sendo amarradas com silver tape, você pode rasgá-la de maneira simples Levante as mãos acima da sua cabeça e empurre-as para baixo com muita força Este método pode ser aplicado mesmo se as suas mãos forem presas por trás Número 11 Lembre-se das regiões vulneráveis Vamos admitir As chances de você ser fisicamente mais fraco do que o seu agressor são muito grandes O que fazer se isso acontecer? Aposte no elemento surpresa Lembre-se de golpear o mais rápido e mais forte que você conseguir Se você pensar ou mirar por muito tempo, o seu adversário vai descobrir as suas intenções e ficar ainda mais irritado Seja imprevisível Isso pode confundir o seu agressor e lhe dar o tempo precioso que você precisa para escapar E o mais importante de tudo Lembre-se das regiões vulneráveis Olhos, nariz, pomo de adão, virilha, joelhos e canelas Número 10 Utilize aplicativos de segurança Use a tecnologia a seu favor Aplicativos como Family Locator, BeSafe e outros permitem que você acompanhe os movimentos dos seus amigos e familiares Ou envie um sinal de perigo se necessário Número 9 Invente uma palavra código Durante a infância muitos de nós inventaram códigos, novas palavras e até mesmo novas línguas Este hobby aparentemente nada prático pode salvar a sua vida juntamente com o método anterior Se você não tem a chance de falar ou mandar uma mensagem de texto Um SOS encriptado vai falar o seu problema E se você levar a sua criatividade ainda mais a fundo A sua ajuda pode até mesmo saber a direção para onde você foi levado Ou até mesmo o local exato onde você está Número 8 Utilize os materiais ao seu alcance Seja o mais criativo que puder nessas circunstâncias Utilize qualquer objeto que possa ajudá-lo A sua bolsa pode servir de escudo para uma faca Apenas não segure-a muito perto do seu corpo O seu lenço pode ser jogado no rosto do agressor para lhe dar alguns segundos Guarda-chuvas, sacolas e até mesmo trocados no seu bolso podem ajudar Chaves são uma das melhores ferramentas Apenas não perca tempo tentando utilizá-las como um soco inglês Outra coisa que você pode usar é um pente Você pode apertar os dentes do pente um pouco acima dos lábios superiores do agressor Faça o mais forte que puder Isso vai doer bastante, distraindo o assaltante Dessa forma você vai ganhar um pouco de tempo para fugir Número 7 Mantenha o seu spray de pimenta no lugar certo Não tem por que carregar spray de pimenta na sua bolsa se existe um buraco negro sem fundo dentro dela Assaltos muitas vezes ocorrem de maneira inesperada E você precisa pegar o seu instrumento de defesa o mais rápido possível Mantenha-o no seu bolso para que você possa utilizá-lo prontamente e escapar Estas dicas são fáceis de serem lembradas e utilizadas, não são? Não se esqueça de curtir o vídeo por termos as reunido para você Número 6 Se alguém agarrar a sua mão Você pode fugir do agarrão de mão utilizando a regra do polegar Você nunca ouviu falar disso? De acordo com este método, você precisa rotacionar a sua mão em direção ao polegar do agressor Lembre-se de que você deve fazer isso em um movimento único e rápido Se o assaltante notar o seu plano, ele vai apertar a sua mão com toda a força Neste caso, utilize os seus pés Acerte-o na virilha e joelhos e pise no seu pé com toda a força que puder Número 5 Se você foi agarrado pelo cabelo Uma das formas mais comuns de assalto é agarrar a vítima pelo cabelo Esta técnica não é apenas dolorosa, mas também dá controle quase total sobre o corpo da vítima Primeiro de tudo, agarre a mão do agressor com as suas duas mãos Isso vai permitir que você retome o controle Então, é hora de usar os seus pés novamente Assim que você sentir que a mão do agressor perdeu a firmeza, solte e corra Número 4 Se você foi agarrado pelo pescoço Nessa situação, acerte o agressor na virilha ou cutuque os olhos dele com os seus dedos A dor vai fazer com que ele solte você Número 3 Em um elevador Todo mundo sabe que você não deveria entrar no elevador com estranhos E que é melhor você sair dele caso alguém suspeito entre depois de você Transforme em um hábito ficar com as costas para a parte da parede onde estão os botões do elevador É melhor apertar o botão para o seu companheiro de elevador Do que permitir que ele pare o elevador e fique trancado com você entre dois andares Número 2 Em um carro Como no caso do elevador, é possível prevenir um assalto Além da regra de não entrar em um carro com estranhos Você pode falar para alguém no telefone Ou ao menos escrever a placa do carro, cor, modelo e destino Para o seu motorista ver e ouvir Se um assalto ainda assim acontecer, mire nas áreas vulneráveis Virilha, nariz e olhos Número 1 Aprenda a administrar primeiros socorros Se você os ignorou até agora, está na hora de aprender as regras básicas de primeiros socorros Pode ser que você ou alguém se machuque e não tenha um hospital por perto Neste caso, as suas habilidades com primeiros socorros podem salvar uma vida Além disso, temos algumas regras que você pode achar úteis Esteja atento Música nos seus fones de ouvido, a tela do seu smartphone Ou apenas o hábito de olhar para baixo podem distrair você de notar um criminoso Olhe ao seu redor e atrás de você de tempos em tempos Se o assaltante perder o elemento da surpresa, ele pode mudar de ideia sobre atacá-lo Mantenha a distância Tente evitar ser encurralado a todo custo Mesmo que o assaltante esteja pressionando você, não vá para trás Mova-se para o lado e tente alterar a sua trajetória de movimento Mantenha suas palmas à sua frente Esta não é somente uma posição defensiva, mas também uma posição conciliadora Apenas faça questão de que as suas mãos estejam na altura do seu queixo e os cotovelos estejam meio dobrados Esta é uma forma de dizer, acalme-se, vamos resolver isso na paz Ao mesmo tempo, você está informando o seu agressor que você sabe lutar Grite Você pode não acreditar em quão efetivo isso é, mas procure se acostumar com a ideia Se você gritar, a melhor maneira é fazer com que você soe bravo e não com medo Você vai confundir o seu agressor Por quê? Você sabe qual é a reação de 80% das pessoas quando estão sendo atacadas? Pode parecer revelador para você, mas elas congelam e perdem a voz O que é pior, elas obedecem as ordens do seu agressor sem fazerem quaisquer tentativas de se livrar Então, gritando, você quebra o estereótipo de vítima E ainda mais, ajuda você a criar coragem de se defender Também serve como um chamado de ajuda E vamos admitir, criminosos não gostam de barulho Corra Mesmo que você seja um mestre em todos os truques que falamos, você ainda não é um super-herói Você não precisa testar a sua força física contra o seu assaltante O seu principal objetivo é se manter inteiro Estes são os seus objetivos imediatos Se livrar, desorientar o agressor, fugir Estas são as dicas que podem mantê-lo a salvo Mas para dizer a verdade, esperamos que você nunca precise utilizá-las Compartilhe este vídeo com seus amigos para fazer questão de que eles saibam se proteger E curta o vídeo, quanto mais curtidas recebermos, mais pessoas vão assisti-lo Mantenha-se a salvo